Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do Cidadania. 6 milhões e 300 mil pessoas cursam o ensino superior no Brasil, conforme dados do último censo da educação. Qual o perfil dos acadêmicos de hoje? Como programas sociais como o FIES e o ProUni estão contribuindo com o acesso às instituições privadas? E como está acontecendo a ampliação do acesso e a democratização do acesso ao ensino superior? Para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no programa hoje o vice-reitor da Unicinos, José Ivo Follman. E sempre no início do programa, eu lembro que você aí de casa pode participar. Envie a sua pergunta, sua sugestão, seu comentário para o facebook.com.br cidadania.tv E também através do telefone 3230 1530, envia a sua pergunta, a sua participação. Muito boa noite! Bem-vindo então aqui ao programa, professor. Obrigada por aceitar o nosso convite. É sempre uma alegria poder participar. É isso. Então, eu gostaria de começar conversando contigo sobre qual é o perfil atual dos estudantes, das pessoas que chegam ao ensino superior atualmente. Eu acho que está acontecendo uma diversificação bastante significativa no perfil dos estudantes do ensino da educação superior no Brasil, devido exatamente a essas políticas públicas que vêm sendo aceleradas nos últimos anos. Eu diria, não só o perfil do estudantado que mudou, a própria universidade está também passando por um processo de ressignificação, de reconceitualização como universidade. Mas isso não é só do Brasil, isso é em termos mais amplos. Em que sentido esse conceito da universidade está mudando? A gente até poderia ir para a palavra universidade. A universidade parece que sinaliza para verter para o um. Não, a universidade hoje está sendo muito mais uma multiversidade. É um espaço onde realmente se está atento ao diverso, à pluralidade. Eu diria assim, é um espaço de produção de conhecimento e de educação. Ou melhor, a gente poderia dizer, é um espaço de educação, tanto a nível de formação das pessoas, quanto a nível de produção de conhecimento. Cada vez mais amplo. A universidade está aí para libertar, para fazer sair, para libertar o conhecimento das suas limitações e libertar as pessoas. Ela perdeu muito ao longo da história esse sentido. E hoje, com todas as provocações que estão acontecendo a nível mundial, e aqui no Brasil, pelo viés da atração, do acesso, da diversidade populacional para dentro da universidade, essa provocação também é gerada e é acelerada. A universidade, então, eu diria assim, como uma espécie de usina de educação, onde, ao mesmo tempo em que se liberta os saberes e os conhecimentos de suas limitações, para gerar novo conhecimento, e se liberta as pessoas também de suas limitações, para gerar profissionais efetivamente humanos e que possam dar uma contribuição cidadã para a sociedade. Antigamente, me parece que a universidade restringia um pouco o saber, o conhecimento aos muros da academia. Atualmente, ela dialoga mais com a sociedade, ele chega, esse conhecimento produzido chega até as pessoas. Como é que está acontecendo isso? Exatamente. Esse processo foi provocado para as universidades. E, eu disse, aqui no Brasil está sendo acelerado muito por causa dessa grande diversificação. A universidade era muito elitizada, era muito elitizada e tendendo a se fechar para a sociedade. Ela hoje está se democratizando e, com isso, ela tende a se abrir para a sociedade, ela vê na sociedade uma maior interlocução e ela está recuperando o seu verdadeiro sentido de ser efetiva produtora de conhecimento e efetiva geradora de profissionais cidadãos. Quando a gente fala em democratização da universidade, a gente está pensando aí nos alunos ou nos próprios profissionais, professores? O que envolve isso? É todo um processo. Nós não podemos falar da democratização da universidade só olhando para a diversificação do acesso dos alunos, se não existe todo um processo interno de democratização. Em todos os níveis, tanto na dimensão do ensino em sala de aula, quanto na dimensão de pesquisa, de produção de conhecimento, quanto na dimensão da gestão, da própria relação com a sociedade e também da relação com o meio ambiente. Então, nós temos aí cinco dimensões para as quais a universidade tem que estar atenta e é por aí que ela gera os seus impactos. E o impacto central está na produção de conhecimento e na geração de novos profissionais. Como é que está o acesso das classes menos favorecidas ao ensino superior, professor? Isso tem mudado as pessoas de classes com menos condições financeiras? Estão conseguindo chegar ao ensino superior? Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução nesse sentido no Brasil. Isso é de uns 15 anos para cá, mais ou menos. Eu não vou estabelecer limites de tempo, mas nas últimas duas décadas está havendo uma aceleração nesse acesso às camadas menos favorecidas para a educação superior. Existe um grande déficit da universidade brasileira com relação a isso. E quais os principais fatores que levaram a isso? Acho que aí é uma questão de decisão política, de vontade política. Vontade política de realmente acelerar o processo de acesso à educação superior. Há várias medidas. O ProUni, por exemplo, acho uma política genial, uma política, uma sacada genial. Nós, na Unicinos, nós entramos logo porque entendemos, mesmo que nos prejudicasse inicialmente, porque nós já tínhamos todo um programa de bolsas, etc., como entidade comunitária filantrópica. O ProUni veio trazer novos elementos que complicou um pouco a nossa vida institucional no início. Mas nós entendemos que se tratava de uma política pública de grande fôlego e entramos com todas as forças. E hoje estamos muito satisfeitos com esse fato. Nós temos quase 3 mil alunos com bolsa integral do ProUni. É uma verdadeira universidade estatal, gratuita, dentro da nossa universidade. E isso gera uma situação diferente dentro da universidade hoje. Nós estamos notando uma maior, eu até diria, uma maior metropolitanização da nossa universidade. Pessoas de outras cidades. Exatamente. Podendo estudar. Como somos uma universidade paga e que atende, em grande parte, trabalhadores que estudam, eu gosto de falar que nós temos muito mais trabalhadores que estudam do que estudantes que trabalham. São trabalhadores que estudam, que trabalham de dia e estudam à noite e pagam o seu estudo. Precisam da conta dessa jornada também. E aí se torna, isso gera um certo provincianismo. Com o ProUni, chegaram a unicinos estudantes de outros estados, de outros locais, e que permanecem mais tempo no campus. Nós temos uma vida acadêmica muito mais intensa agora com os ProUni do que tínhamos antes. Então, são observações muito interessantes que a gente está fazendo. Como é que vocês vêm observando o rendimento dos alunos que recebem o ProUni? No começo, havia um preconceito muito grande na sociedade com relação a isso, da academia. E os ProUni, às vezes, vêm de uma situação de maior dificuldade. Para nós não é essa dificuldade porque nós já estávamos acostumados a lidar exatamente com estudantes que vinham de escolas estatais, públicas estatais, no ensino básico. Então, já sabíamos que a missão da universidade é exatamente atender essa camada menos favorecida e transformar esses estudantes em excelentes na saída. É muito fácil fazer uma universidade recebendo estudantes excelentes que tiveram excelente educação no ensino básico e para os quais não se precisa acrescentar quase nada. Mas o grande desafio está em trabalhar com estudantes que vêm de uma trajetória de maior dificuldade e fazer desses realmente profissionais de qualidade. E não necessariamente apenas os alunos do ProUni vão ter essa maior dificuldade. Outros alunos também podem vir com um déficit educacional bem grande, né? Evidentemente. Nós não notamos diferença. Nós, na Unicino, não notamos essa diferença porque estamos acostumados a lidar com trabalhadores que estudam. E até essa dupla jornada dos estudantes, professor, acaba contribuindo para o enriquecimento acadêmico. Eles trazem outras vivências do seu ambiente de trabalho, enfim, de alguma forma isso entra na universidade, essa experiência prática que eles trazem? Esse é um grande desafio. Um grande desafio para a sala de aula. Um desafio para os professores efetivamente saberem aproveitar os saberes que vêm da biografia desses trabalhadores, da vivência, da história de vida dessas pessoas que vêm estudar. Então, esse é um grande desafio. Nem sempre se tem tempo suficiente para fazer jus a esse desafio. Mas é um desafio que estamos muito conscientes e, graças a Deus, acho que estamos conseguindo ótimos resultados. Com certeza. Tanto que a Unicinos recebeu, assim, está sendo, na última avaliação do MEC, foi colocada como a primeira, a melhor graduação do ensino privado no Brasil. E, além do ProUni, professor, vocês têm outros programas, têm o FIES, têm outros programas de financiamento de bolsas que os alunos podem se candidatar? Como é que funciona isso? O FIES é uma grande alternativa complementar ao ProUni, inclusive, que há muitos prounistas de tempo de bolsa parcial, que complementam, então, seus apoios financeiros através do FIES. O FIES é uma... Aliás, na verdade, essa é uma alternativa para qualquer instituição de ensino superior, os alunos podem buscar o FIES ou outros programas de financiamento para poder estudar naquele período. O financiamento da educação superior é uma alternativa boa. Infelizmente, a cultura brasileira tem muito mais facilidade em buscar financiamento para comprar um carro, etc., etc., e não se vê na educação superior como um investimento importante para a vida. Na verdade, a gente tem um número muito grande de matrículas na universidade privada, professor. 75% das matrículas no ensino superior são na instituição privada. Como é que você avalia esse dado? De alguma forma, não está tendo um investimento pequeno na universidade pública? O que acontece? Existe no Brasil um fenômeno que, às vezes, a gente facilmente cria uma certa dicotomia entre o público e o privado. Nós acabamos reforçando isso por uma facilidade de linguagem, eu diria assim. Acabamos reforçando isso, reforçando a ideia de que público é sinônimo de estatal. Ou melhor, que o público é o estatal e privado é tudo que está fora do Estado. Eu tenho aqui uma reflexão que vai no sentido da nossa Constituição. Na nossa Constituição se prevê a educação superior, tanto pública estatal, quanto pública não estatal, que é a comunitária, que é a confissional e a privada. Normalmente, no linguajar comum, senso comum, nós estamos colocando como privada também as instituições comunitárias, que são públicas não estatais. Então, há um diferencial aí. Claro que as públicas não estatais estão somadas às instituições privadas, nessa estatística que sempre é apresentada. Mas existe um segmento muito forte, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, das instituições de ensino superior públicas não estatais, que são comunitárias, que têm uma grande incidência na comunidade, que não têm fins lucrativos, que não são empresas lucrativas, mas que investem tudo na finalidade da sua instituição. Então, são públicas. Tá certo, professor. São públicas nesse sentido. Eu quero pedir licença para o senhor só um minutinho, tá certo? Agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo, mas nós já voltamos. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre a democratização e a ampliação do acesso ao ensino superior. E aqui comigo no estúdio, o vice-reitor da Unisinos, professor José Ivo Follman. Se você quiser participar aqui do programa, envie a sua pergunta, o seu comentário para o nosso facebook.com.br cidadania.tv. Aguardamos a sua participação. Professor, o Plano Nacional da Educação está prevendo aí uma ampliação no número de matrículas, no número de vagas nas instituições de ensino superior. As universidades, elas estão preparadas para essa demanda? Como é que isso tem acontecido? Acho que existem as instalações, existe aí um parque de universidades que está preparado, sim. Agora, em grande parte, as vagas são ocupadas à noite e de dia elas acabam praticamente rodando no vazio. Eu conheço várias universidades aqui do Rio Grande do Sul que poderiam duplicar, até triplicar os seus estudantes se fossem aproveitados integralmente manhã, tarde e noite. Então, é uma questão de decisão política com relação a isso também. Não sei avaliar isso a nível das universidades estatais, que funcionavam muito mais de dia e agora estão também abrindo à noite. E aí a gente volta um pouquinho para aquela questão do perfil do aluno, né? Quem está chegando ao ensino superior? Exato. São pessoas que trabalham em... É, no momento em que as universidades estatais comunitárias, as universidades estatais são levadas a abrir vagas à noite, elas também estão, com isso, possibilitando muito mais acesso de pessoas que trabalham de dia. Agora, eu, nas minhas reflexões, acho que a questão do número é importante, evidentemente, é importante para atender os objetivos do Estado brasileiro, etc., e para atender ao acesso da população, da população a um direito que a população tem de educação superior. Agora, acho que o maior desafio está no que essas pessoas que buscam a educação superior, o que elas vão receber lá dentro? O que vai acontecer com elas lá dentro? Vão receber um diploma, tudo bem, mas o processo todo que essas pessoas vivem... Eu, por exemplo, vou dar o exemplo da questão racial. Muitos debates sobre cotas raciais. Eu, principalmente, sou a favor das cotas e tudo isso, mas não quero entrar nessa polêmica. Inclusive, a gente... Sim. Não, não, por favor, conclua, é que eu quero lhe passar uma pergunta de um telespectador, mas, por favor. Para mim, a questão das cotas é uma questão periférica. A questão fundamental está na própria educação das relações étnico-raciais. Se não se gera um verdadeiro processo de educação das relações étnico-raciais na sociedade e a educação superior não alavancar isso, porque os profissionais, os professores que trabalham na educação básica são formados na educação superior, se a educação superior não for o espaço onde isso realmente é puxado, cotas não vão adiantar nada, porque a sociedade vai continuar a mesma. Inclusive, acho que a pergunta do nosso espectador, o Jorge, aqui de Porto Alegre, obrigado, Jorge, pela participação, ele envia uma pergunta ao senhor. Ele quer saber como a Unicinos ou outras instituições de ensino superior tem tratado a questão da democratização do acesso ao ensino superior pelos descendentes da escravidão? Essa é uma questão, eu agradeço essa pergunta, eu acho que ela é de suma importância na sociedade brasileira. Felizmente, a sociedade brasileira hoje está começando a passar a limpo isso na história. Temos um déficit enorme com relação à maioria da população brasileira, que são afrodescendentes. Está estatisticamente comprovado que é a maioria da população brasileira. Evidentemente, não aqui nos Estados do Sul, mas no... Então, eu estava exatamente dizendo que a questão está na educação. Não adianta nós tentarmos resolver simplesmente através de cotas, que é importante, sim, se não houver um real processo de mudar a mente e os corações da sociedade, na sociedade como um todo, tanto de brancos quanto de negros. É necessário que haja um processo de transformação pessoal na mentalidade, na maneira de encarar as coisas, na maneira de se relacionar, no processo de reconhecimento. Enquanto eu não reconheço verdadeiramente o outro na mesma dignidade que eu tenho, estamos continuando a reproduzir as mesmas discriminações e o Brasil é um país tremendamente preconceituoso, um país que tem uma discriminação racial sutil, que às vezes se manifesta. que eu vejo que a educação superior tem, sim, um papel chave fundamental para ajudar a acelerar esse processo de passar o Brasil a limpo. Está aí um importante papel da universidade, do ensino superior, também nesse sentido, não é, professor? Além da questão científica, as pesquisas, está aí uma importante questão social. Existem muitas, muitas experiências, várias instituições, eu conheço várias instituições de ensino superior que têm excelentes experiências, eu poderia falar da minha instituição, mas aqui eu gostaria muito mais de me referir a, em geral, as instituições de ensino superior que, pelo Brasil afora, existem experiências fantásticas. Ainda muito, no todo, ainda muito incipientes, infelizmente existem ainda universidades que nem começaram a pensar em colocar, por exemplo, no seu currículo disciplinas que tratem diretamente da educação das relações elétricas e raciais. Aliás, nós vivemos na sociedade, no mundo todo, uma situação que me deixa uma pergunta muito grande. Será que isso que aconteceu na França nesses últimos dias, será que isso não reflete exatamente que a humanidade como um todo não está, de certa forma, perturbada por certas limitações, certos fanatismos? Eu não falo só do fanatismo religioso, não. Porque, Rousseau já dizia, existe um ponto em que o fanatismo ateu se encontra com o fanatismo religioso. Ou seja, os extremos são perigosos. Extremos sempre são perigosos. Para evitar esses extremos perigosos, preconceitos e discriminações, é necessário que haja sérios processos de educação. E eu gostaria de falar em educação, assim como nós falamos aqui no Brasil, de educação das relações ético-raciais, assim nós poderíamos, a nível mundial, provocar um processo de educação das relações religiosas. Não faria nada mal para a humanidade. Está certo, professor. Olha, por hora, eu quero agradecer a sua presença hoje aqui. Muito obrigada pelas suas contribuições, está certo? E em outros momentos vamos continuar conversando. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Tchau.